O universo existe há cerca de 13,8 bilhões de anos, mas ainda mantém muitos mistérios que continuam a intrigar os astrônomos até hoje. Nesse vídeo, reunimos algumas das mais desconcertantes perguntas feitas pelos principais cientistas hoje. Existem universos paralelos? O que havia antes do Big Bang? Antes de continuar descobrindo os mistérios do espaço, deixe o like em nosso vídeo, se inscreva e ative as notificações. Do que é feito o universo? O universo visível, incluindo a Terra, o Sol, outras estrelas e galáxias, é composto por prótons, nêutrons e elétrons agrupados em átomos. Talvez uma das descobertas mais surpreendentes do século XX tenha sido que essa matéria comum representa menos de 5% da massa do universo. O resto do universo parece ser feito de uma misteriosa substância invisível, chamada matéria escura, e uma força que repele a gravidade, conhecida como energia escura. A matéria escura não foi observada diretamente e os cientistas não fazem ideia do que é. Só sabem que ela está lá. Ela é invisível e não interage com matéria normal. Os cientistas só sabem da sua existência por causa dos efeitos gravitacionais que ela exerce em galáxias. Há algumas ideias para o que pode ser a matéria escura. Uma das principais hipóteses é que a enigmática substância consiste em partículas exóticas que não interagem com a matéria ou a luz normal, mas que ainda exerce uma atração gravitacional. A energia escura é ainda mais misteriosa, e sua descoberta na década de 90 foi um completo choque para os cientistas. O universo está se expandindo cada vez mais rápido, e as galáxias estão se afastando uma das outras. Isso não deveria estar acontecendo, já que a força da gravidade deveria atrair as galáxias entre si. Hoje, os cientistas sabem que essa aceleração da expansão do universo é causada por uma força misteriosa chamada energia escura. Essa força ilusiva ainda não foi detectada diretamente, mas acredita-se que representa 73% do universo. Ao contrário da matéria escura, os cientistas não têm uma explicação plausível para essa energia. O universo parece ter sido feito à nossa medida. Uma das questões que mais intrigam os cientistas é o universo ser do jeito que ele é. A verdade é que estarmos vivos é uma improbabilidade cósmica que assombra a ciência. Calma, nós já explicamos. O universo é formado por diversas constantes, como a gravidade. A força eletromagnética, a nuclear e a própria energia escura, já mencionada. A interação entre essas forças é o que dá forma ao nosso universo. Planetas, estrelas, galáxias e a vida. Cada uma dessas forças possui uma constante. A questão é que, por exemplo, se a força da gravidade fosse só um pouquinho mais forte ou mais fraca, as estrelas não conseguiriam se manter. Sem estrelas, os planetas não existem e sem os planetas não há vida. Se outras constantes também fossem só um pouquinho diferentes, o universo todo poderia não existir. Mas ele existe. E nós somos a prova. Os teólogos vão simplesmente dizer, Deus fez assim e pronto. Mas os cientistas precisam de respostas e sabem que o acaso não é uma delas. Uma das hipóteses para explicar por que o universo parece ter sido feito à nossa medida é que as leis da física mudam conforme a região do universo e que estamos em uma região onde as leis da física permitem a vida. Mas poucos se convenceram com essa ideia. Uma ideia mais plausível envolve universos paralelos, cada um com leis da física diferente. Em um deles, a gravidade é um pouco mais forte, em outro, a energia escura é mais fraca, e as estrelas, planetas e a vida surgiram apenas nos universos em que as leis da física o permitem. A ideia do acaso é descartada. Como tal, esse é apenas mais um dos grandes mistérios do universo, e a resposta ainda pode estar bem distante. Universos paralelos Em 1954, um jovem candidato a doutorado na Universidade de Princeton, Hug Everett, apresentou uma ideia radical, que existem universos paralelos quase exatamente iguais ao nosso. Esses universos são todos relacionados. Na verdade, eles se ramificam a partir do nosso, e o nosso universo é uma ramificação de outros. Dentro desses universos paralelos, nossas guerras tiveram resultados diferentes. Espécies extintas aqui evoluíram em outros. Há realidade em que os humanos nunca evoluíram, e cada simples decisão que você fez aconteceu de forma diferente em outras realidades. As possibilidades são infinitas. Entraremos em mais detalhes sobre como Everett chegou a essa conclusão em outro vídeo, porque isso envolve uma noção da física quântica, aquela que explica o mundo subatômico. Hoje os universos paralelos são um dos temas mais controversos da ciência, e não sabemos nem sequer como podemos provar se eles existem ou não. O que havia antes do Big Bang? O Big Bang é considerado como o começo de tudo. Cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, o universo cresceu a partir de um ponto infinitamente quente e denso, dando origem a tudo, inclusive ao espaço e ao tempo. Compreender de onde veio esse ponto dá um nó no cérebro de qualquer um. Afinal de contas, parece ilógico algo surgir onde não existe nem tempo e nem espaço. Então, o que aconteceu? Nossas leis da física atuais só podem explicar o que aconteceu como resultado do Big Bang, não sua origem. A rápida expansão que deu origem ao universo aconteceu bem aí, no lugar onde você está agora vendo esse vídeo. Todos os lugares estavam no mesmo lugar, ocupando um espaço bem menor que a menor coisa que você pode imaginar. O universo continua sendo só a parte interna do Big Bang. Não há nada lá fora, nem tempo, passado, presente e futuro só existem aqui dentro. O que temos para explicar o que existe antes ou fora desse Big Bang são apenas hipóteses. Uma delas diz que aquele ponto infinitamente quente e denso é a singularidade de buracos negros de outros universos. Segundo os adeptos dessa ideia, cada buraco negro que vemos é um universo filho. E o nosso próprio universo é o buraco negro de outro universo, e por aí vai. Mas isso não responde de onde veio o primeiro universo. Caímos no mesmo problema. Melhor passar para o próximo item. Buracos negros. Já fizemos um vídeo sobre o que aconteceria se você caísse em um buraco negro, onde explicamos um pouco a natureza assombrosa desses objetos tão misteriosos, onde até o tempo deixa de existir. A relatividade de Einstein nos diz que o centro de todos os buracos negros é habitado por uma singularidade. Aquela mesma que é um ponto infinitamente quente e denso. Mas o que realmente acontece ali é um mistério. As leis da nossa física simplesmente quebram quando tentamos explicar a singularidade. Por isso, os buracos negros continuam sendo os objetos mais misteriosos do espaço. No tópico anterior, abordamos a possibilidade de cada buraco negro ser um universo diferente. Mas há outras hipóteses tão mirabolantes quanto. Alguns físicos sugerem que buracos negros têm sua contraparte. Os buracos brancos. Eles são consequências teóricas da relatividade de Einstein e funcionam como um buraco negro invertido, isto é, um lugar onde energia e matéria aparecem espontaneamente. Existe vida fora da Terra? Pelo menos 25% das estrelas têm planetas. E dessas estrelas, pelo menos a metade tem planetas semelhantes à Terra, segundo estimativas. Isso significa que na nossa galáxia podem existir até 10 bilhões de planetas parecidos com o nosso. Pela lei das probabilidades, é muito possível que existam civilizações alienígenas por aí. Mas onde elas estão? Para muitos cientistas, no entanto, a existência de civilizações avançadas é mera especulação. Para eles, tudo bem que existam bilhões de terras por aí, e que a probabilidade de existir vida lá fora é muito grande, mas não significa que seja vida inteligente. A vida aqui existe há cerca de 3 bilhões e meio de anos, mas durante a maior parte desse tempo só havia seres unicelulares, as cianobactérias. Esse pode ser o caso na maioria dos planetas. Além disso, não basta o tempo passar para que as formas de vida se tornem complexas e inteligentes. A função essencial da vida é se adaptar bem ao ambiente onde ela está. A vida só muda se uma mudança ambiental exigir que ela mude. Por exemplo, se o asteroide que matou os dinossauros há 65 milhões de anos não tivesse caído aqui na Terra, e eles não tivessem sido extintos, com certeza não estaríamos aqui. Seja como for, é um assunto que tem dividido a comunidade científica, e assim deverá ser por muito tempo. Continuamos com os nossos telescópios apontados para o cosmos, em busca de sinais de vida. E até lá, a resposta para se existe vida fora da Terra continua sendo um grande mistério. Será que um dia teremos todas essas respostas? Enquanto elas não vêm, aproveite para deixar o like em nosso vídeo, e se você quiser, pode sugerir novos conteúdos abaixo nos comentários. Até a próxima!